Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pedem bastante, até digamos assim Que é um vídeo sobre a minha escrivaninha Antes que vocês perguntem, essas coisinhas aqui brilhosas no meu rosto São duas fitinhas cicatrizantes que eu tô botando pra minhas espinhas cicatrizarem Só pra vocês não ficarem tipo, o que ela tá no rosto? Mas enfim, no vídeo de hoje eu trouxe um tour pela minha escrivaninha pra vocês Eu já vi que muitas meninas pedem um tour pela escrivaninha Eu também tenho bastante curiosidade pra saber como é que é a escrivaninha, como é que é a penteadeira Como é que é o quarto das pessoas que eu sigo Então eu acredito que vocês vão gostar desse vídeo Nesse vídeo eu mostrei detalhadamente cada gavetinha, cada detalhe da minha escrivaninha Então eu espero muito mesmo que vocês gostem E se você já gostou do título do vídeo, se você já gostou de mim Já deixe seu like aqui, se inscreve no canal Me siga no Instagram, que é esse aqui que você aparece aí na tela E as minhas outras redes sociais estão na descrição do vídeo, beleza? E ah, não esquece de deixar o like, tá? Ah, tipo, tem muita gente que vê o vídeo e não deixa o like Vamos fazer assim, ó Eu vou dar um tempinho pra vocês deixarem o like Não, o tempo tá passando Ai, mano, eu nunca fui chata de pedir like, né? Mas, enfim, se você quiser dar like, dá Se você não quiser, dá também Eu pintei a minha unha com canetinha e não tá saindo Por isso que isso aqui tá assim, preto Enfim, sem mais enrolações, vamos pro vídeo Bom, essa daqui é a minha escrivaninha Essa é a visão geral dela Nesse tour eu vou estar mostrando pra vocês tudo o que tem nas gavetas Tudo o que tem nessas gavetas aqui também Tudo detalhadamente detalhado Então eu vou começar pela parte de cima E depois a gente passa pras gavetas, beleza? Bom, aqui no ladinho eu tenho a minha bombona d'água Essa aqui é a aguinha que ela fica, tipo, na temperatura ambiente, né? Porque ela não tem filtro pra gelar e tal E dessa água aqui eu deixo essa garrafinha aqui do lado pra eu encher Essa garrafinha aqui pra eu tomar direto da garrafinha, né? Não tomar direto da bombona Então essa aqui é tipo um conjuntinho Não comprei junto, mas é da mesma cor Então eu meio que fiz um conjuntinho Aqui no lado tem esse quadrinho aqui com o meu amigo, o Gabriel Aqui tem esse potinho que a minha amiga Isa fez pra mim Daí aqui, ó, na parede eu deixo esses dois quadrinhos aqui Esse do Hug Me, que é um cactuzinho E esse aqui de um flamingo, que não tem nada escrito, mas eu deixo aqui Aqui atrás tem a cortina, né? Que depois eu mostro mais certinho Vindo pra cá, aqui nesse lado tem a minha luz, né? Essa luz tá meio tortinha, mas já tô arrumando Então aqui eu deixo essa luzinha junto com essa canequinha aqui Bom, daí aqui nessa luzinha eu deixo essa canequinha, né? Como eu falei pra vocês, é uma canequinha normal de xícara mesmo E eu deixo algumas canetas que eu uso diariamente E algumas que eu não uso, mas é só pra enfeitar mesmo Aqui eu deixo o meu horário das minhas aulas, porque até hoje eu não decorei tudo Eu tenho esse quadrinho aqui, que eu deixo encostadinho A minha mãe um dia tentou pendurar ali, mas eu não me adaptei em mente Porque eu prefiro que ele fique aqui Mas ficou legal até, só que eu prefiro aqui, sabe? E nele tá escrito To plant a garden is to believe in tomorrow Que é tipo assim, pra plantar um jardim precisa se acreditar no amanhã E é uma frase muito inspiradora, sabe? Eu juro, eu sempre leio essa frase e sempre fico tipo Mano, realmente é isso, sabe? Bom, aqui nesse ladinho tem a minha coleção de coisas, vou usar gold Então tem esses dois patinhos aqui, que eu deixo aqui Eles são de botar foto, mas eu não boto Porque eu não quero que tanque a foto minha do castelo da primeira vez Aqui tem esse quadro rose gold, com a minha fotinha no castelo Então eu deixo ela aqui, porque eu gosto muito dessa foto, acho muito bonita Aí aqui tem essa cestinha, onde dentro da cestinha eu deixo os meus clips Rose gold e os meus prendendores rose gold também Aqui eu deixei esse caderninho, que ele tem uns detalhes só aqui nessa cor Mas que ele é salmãozinho, né? Aqui atrás tem essa panelhazinha de get stuff done Que é tipo planejamento da semana, mas eu não uso, é só pra decoração mesmo No ladinho tem esses controles Que é o controle da TV, o controle do ar-condicionado Aqui o controle do ar-condicionado eu customizei, eu botei papel contact Que eu acho muito bonitinho E aqui atrás tem esse brilhinho aqui Que ele... hum, tá sem pilha, mas eu não uso E aqui atrás eu deixo o meu... o meu relógiozinho Tipo, eu não deixava o meu relógio ali Esses livros não estavam aqui dentro Meu relógio ficava aqui e o quarto retrato aqui Mas já que eu gosto dos livros aqui, eu deixo o relógio ali Porque é tipo um despertador, né? Quando eu acordo é só botar um aqui atrás e pegar Enfim, daí tudo isso aqui fica nessa... Essa mesinha aqui de vidro, digamos assim Tem o meu lixinho, que é esse aqui Nossa, esse lixinho é muito velho, gente Sério, tá desde o meu outro apartamento aqui Olha que já faz tipo muito tempo que eu morro nesse apartamento Ó, e ali em cima também tem aqui a cortina As cortinas, elas são interligadas lá em cima com aquela casinha de cortinas ali, ó E aqui em cima temos o ar-condicionado Junto com esse outro nichinho E nesse nichinho eu deixo essa arvorezinha Que ela liga, mas eu não deixo ela ligada Deixo essa nuvenzinha aqui, que ela também liga, mas eu não deixo ela ligada Aqui eu deixo a caixa do meu celular e a caixa do meu fone Aqui eu deixo essa caixinha aqui de óculos de sol Que daqui a pouco eu mostro pra vocês os óculos aqui dentro Essa daqui é a GoPro Hero 5, pra quem quiser saber Ó, e aqui em cima tem esse quadrinho aqui Que é um quadrinho também com uma foto mais antiginha Já faz um ano desse foto aqui E aqui eu deixo alguns ímãs que eu comprei na minha viagem E esse aqui é de um açaí que eu peço pra mostrar duas vezes Então essa é a visão geral da minha escrivaninha E agora vamos pras gavetas Ó, essa gaveta aqui é a única que tá estragada Que ela tá com um problema de abrir Ela tem que puxar bem forte pra conseguir abrir ela E nessa gaveta aqui eu deixo o fio do meu notebook Trabalho de escolares, que é esse aqui e esse aqui Aqui eu também deixo tipo a lista Ah, esse aqui era a lista de convidados da minha festa Aqui eu deixo alguns planejamentos passados Aqui eu deixo um bloquinho de notas Aqui outro bloquinho de notas Eu adoro bloquinho de notas Aqui é meu bullet journal de janeiro até junho E aqui é o meu dicionário de português Aqui é a gaveta de estudos Que é os meus cadernos da escola e tal E aqui do lado tem essas costurinhas do meu curso técnico em vestuário Que eu faço lá na minha escola também Essa gaveta aqui, ela é a gavetinha da bagunça, digamos assim Que eu deixo alguns materiais que eu uso de vez em quando Uma vez ou outra Tipo clipes, prendedores, alfinetes, imãs Aqui tem borrachinhas Esses negocinhos mais minúsculos que a gente usa com menos frequência Eu deixo aqui Tipo aqui também tem clips Essas coisinhas Coletinhos Balão Aqui do lado eu deixo alguns estojos antigos E um estojo de lápis de porco E aqui eu deixo os meus livros da escola E aqui nesse ladinho Tem algumas recordações que eu trouxe Dessa minha última viagem da Disney que eu fiz Se vocês quiserem ver mais com detalhes Tem vlog aqui no canal de Três vlogs da Disney Que tem três vlogs de Orlando E um vlog de Nova York Que também tem comprinhas E tem explicando, arrumando mala Enfim, tá bem legal os vídeos da viagem Então tem uma playlist criada aqui Que é a mesma playlist daquela foto que eu mostrei pra vocês Que eu tava em Nova York Bom, a minha cadeira é a cadeira que eu sempre sonhei em ter Essa cadeira aqui, ó Tipo os meus requisitos pra ter uma cadeira Era que tipo tinha que ser de rodinha E tinha que ter lugar de botar o braço Então ela tá, tipo, ela é a cadeira perfeita, sabe? E eu também queria uma cadeira branca Pra combinar meio que com o ambiente Aqui em cima eu deixo a minha mochila Que ela é meio roxinha, é meio cinzinha Agora vamos pra essa parte aqui Bom, aqui em cima eu deixo a minha pasta Que é tipo de divisórias Então eu divido por matérias, né? Então todos os trabalhos do ano todo Estão tudo aqui nessa pasta divididos por matéria Aqui eu deixo meu notebook Aqui eu deixo a pasta de química Que é essa pretinha aqui Essa pasta aqui é de fotos e certificados E aqui é a minha pastinha do curso de desenho Que eu tava fazendo lá no Ipsi Daí, aqui são as gavetinhas de biju e joia Aqui é uma gavetinha de várias coisas Que eu acho que todo mundo tem uma gaveta com essas coisas, juro Aqui tem caixinhas de óculos Só que daí os óculos estão naquela caixinha preta lá Que eu já mostrei pra vocês Tem receitinhas de lente Aqui no ladinho tem carteiras que eu não estou usando Tem mais caixinhas de óculos, caixinhas de óculos, caixinhas de óculos Aqui tem algumas capinhas minhas Aqui tem a caixinha da minha GoPro GoPro, meu Deus Aqui tem a caixinha da minha GoPro Aqui tem figurinhas da Copa do ano passado Eu gosto bastante dessa gaveta E eu sempre tento manter ela organizada Então gente, esse foi o vídeo Eu espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado Eu adorei gravar Eu adoro ver esse tipo de vídeo Então eu acredito que vocês também gostem Como eu falei lá no início Então se você gostou Já mete o dedo no like Se inscreve aqui no canal Me siga no Instagram Que é esse aqui que você aparece aí na tela E as minhas outras redes sociais Sempre estão na descrição do vídeo, beleza? Então eu acho que era isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau